Novas imagens aumentam rumores de relacionamento de Vanessa Martins. Vanessa Martins pode estar novamente apaixonada depois do namoro com Miguel Ângelo. Em abril deste ano, Vanessa Martins decidiu acabar o relacionamento com Miguel Ângelo. A vida trocou-lhe as voltas e, segundo os últimos rumores, a empresária pode estar novamente apaixonada. Apesar de já ter admitido que não teria nenhum namorado, Davido Soares, mais conhecido por Davido Jit. Parece ser o novo companheiro que roubou o coração da influenciadora. O fama show descobriu que o alegado casalinho tem trocado com vária frequência likes nas redes sociais e ainda comentários com um emoji em forma de coração. O mesmo site partilhou ainda algumas fotografias de Davido Soares na sua conta de Instagram em que parece estar a morar na casa de Vanessa Martins. É de recordar que Davido Soares tornou-se conhecido em 2021 depois de estar envolvido numa grande polémica devido a um esquema de Forex, que prometia 5 milhões de euros em menos de 6 anos para quem investisse 350 euros na sua empresa. O youtuber Algarvio acabou por ser acusado de burlar jovens sem experiência no mercado financeiro.